Série Líderes, a trajetória de Albain Darlan, vulgo boca de ouro. Irmão da esposa dele, ou seja, cunhado da vítima, identificado como Darlan, assassinou o Francisco com vários tiros. Por falar em tiros, a gente até observa nas mãos das autoridades presentes as cápsulas de pistolas que foram encontradas exatamente aqui neste ponto por causa realmente deste assassinato. Uma informação também que chegou para a nossa equipe de reportagem é que o Darlan, a pessoa que assassinou o Francisco, ele é o número um aqui do tráfico, ou seja, o Darlan, ele chefia aqui o tráfico de drogas na área do bairro Padre Júlio Maria, aqui na... Darlan foi considerado um dos mais procurados do Ceará. Sua trajetória na vida do crime foi curta, mas com muita história para contar. Em 2018, Darlan foi preso pela primeira vez por porte ilegal de arma de fogo. O pai de Darlan também foi preso por facilitar a venda de uma arma para Darlan. Conhecido por guerra na PM, o pai de Darlan ficou oito meses preso. Calcaia, fora essa viatura que a gente acabou de observar, com outras viaturas também, estiveram aqui e ainda estão fazendo um trabalho para exatamente capturar um dos homens, vamos falar assim, mais procurados aqui do estado do Ceará, que é exatamente o Alban Darlan. Ele, inclusive, tivemos a informação repassada inclusive por autoridades que todas as buscas, né, elas foram realizadas aqui, neste ponto aqui de... No bairro Padre Júlio Maria onde Darlan comandava, ela e seus comparsas, resolveram criar um braço do Comando Vermelho, é batizaram o grupo com o nome Comando da Laje, ou a sigla CDL, em 2019 explode o número de mortes no bairro Padre Júlio Maria, mortes na maioria delas com autoria do novo braço do Comando Vermelho impondo sua bandeira naquela área, e dando o recado de quem mandava naquela região. Darlan também foi acusado de matar, o advogado Francisco Erivaldo. O crime teria como motivações, o advogado estar favorecendo a facção rival a de Darlan. O advogado foi morto em seu escritório no bairro Novo Pabuço em Calcaia, com a prisão de seu comparsa Eudervan Barbosa, vulgo Pança. Pança teria confessado que, ela e a Darlan teriam participado da morte dos irmãos Credin, conhecidos como Arthur e Miguel Moreira. e foram executados dentro de casa. Vendo seus aliados quase todos sendo preso, e a polícia fechando seu cerco, tendo muitas operações para prendê-lo. Darlan resolve sair do estado, para dar um tempo fora, e vai se esconder no Rio de Janeiro. Mas mal sabia Darlan que a polícia já estava monitorando ele, desde sua saída aqui do Ceará. A polícia cearense, conseguiu rastrear o endereço exato de Darlan, comunicou à polícia carioca. Policiais do Rio de Janeiro, fecharam o cerco na casa onde Darlan estava. Como Darlan já sabia se fosse preso, iria demorar muito tempo para sair da prisão. Darlan resolveu reagir à abordagem policial, vindo a ser baleado e morto pelos PMs. Daí chega o fim, a curta história de um dos homens mais procurados do Ceará que jamais quis se render à polícia. E isso galera, se você gostou do meu pequeno documentário, por favor se inscreve no meu canal que sempre trarei conteúdos importantes como esse. Valeu!